Bom dia, bom dia, bom dia, boa segunda-feira pra você, e aí que conta de bom, segunda-feira, mas que felicidade é essa? Segunda, abri os olhos e acordei e vi que estou vivo, não é pra festejar, hein? Não é pra comemorar? Lógico que é, a saúde, a alegria, a paz, não é? Tudo isso tem que contar, abri os olhos e vi que está vivo, não é legal? Bom pra mudanças, bom, só pra fechar, parabéns aos Santistas, conquistaram o título do Paulistão ontem, muito legal, merecido, parabéns ao Odax, time que apareceu do nada, mais ou menos, apareceu do nada, tentando grana você faz o que você quiser, não faz? Quase tudo, quase tudo, aliás, a piadinha é a respeito disso, você acha que com grana compra tudo? Não, vamos pro conteúdo dessa segunda-feira, hein? Parabéns aos aniversariantes do dia, hein? Está fazendo aniversário hoje? Oh, parabéns, hein? Vamos lá então, o conteúdo de hoje, onde é? Mudanças, vamos falar de mudanças? Tudo é uma constante mudança, você reparou? As pessoas mudam, o mundo muda, tudo se transforma com o tempo, e nada permanece igual, o que nos resta? São momentos vividos que ficam guardados no coração, na lembrança, devemos viver cada segundo intensamente, não é perfeito em nossa vida, é perfeito que surjam obstáculos nas nossas vidas, mas muitas vezes a gente vê sem saída, né? Sem solução para o problema, pensamos em quê? Que surge a dúvida, será que existe luz no fim do túnel? Para tudo existe uma solução, e o principal problema está aonde? Hoje, aqui ó, na gente mesmo, parar para pensar, você vai ver isso, está na gente a solução, está na nossa dificuldade de encarar os fatos e lutarmos por aquilo que realmente desejamos. A gente possui dentro da gente um medo, uma insegurança, de não conseguir, e sempre dizer que é um perdedor, mas a vida é intensa provocação, e devemos encará-las de peito aberto para poder vencermos e mostrarmos a nós mesmos que somos capazes de lutar e sermos melhores. Devemos seguir sempre a voz do coração, e seguir sem medo de viver, né? A palavra única? Não existe um novo colaborário da vida, pois nós podemos tudo o que quisermos. A autoconfiança, a segurança, devem ser as principais armas nessa batalha que se chama vida. Mas, o que a vida representa para a gente? Era feita de momentos ruins, bons, felizes, tristes, alegres, e de presente, passado e futuro. O passado foi vivido, e as recordações restam, mas para o futuro temos a esperança de que uma vida seja melhor e feliz. Mas, e o presente? Devemos vivê-lo ao máximo para podermos fazer, nesses momentos, os melhores de nossas vidas. Um conselho que você poderia dar para a gente? Viva e aprenda com a vida. Cada vida, cada dia dessa vida, nós aprendemos lições, proveitos para não errarmos novamente. Não tropeçar no mesmo erro. Todos os dias, acordamos e fazemos praticamente o mesmo. Às vezes o cotidiano cansa, né? Mas, mesmo assim, olhe para o céu, para o sol. Enquanto ele brilha por nós, ainda existe esperança. Podemos ser felizes com pequenas coisas. Sempre faça da sua vida uma eterna primavera com flores. Sempre é nascer. A vida é renovação, é esperança. E temos que ter força para lutar. Não importa que tipo de vida você tenha. Apenas viva e tente ser feliz. Mas, lute até o fim. Busque seus sonhos, ideias com todas as forças que puder. E alcançará no fim da vida. Você vai poder olhar para trás e dizer com orgulho. Lutei, vivi, busquei, venci. Os pequenos e grandes obstáculos que enfrentou, você poderá... Aliás, você vai perceber que fomos espinhos, né? E no caminho se perderam. Frase para ficar para essa semana. Tudo que o sonho precisa é ser realizado. É ter alguém que possa realizá-lo, né? Não é bom? Bom dia. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Ó, piadinha do dia para encerrar. Oitavo mês de gravidez. O marido, obrigado, dormi no sofá. Tem uma noite que ele se preparava para mais uma noite de cama. Uma mulher com toda a compaixão chegou para ele e falou. Entendo. Estamos partindo para mais um mês de gravidez. Está no final. Mas eu sei que você tem as suas necessidades. E eu não tenho como satisfazer essas suas vontades. Mas eu tenho um jeito. Lance de bondade dela. Pegou R$100 da carteira. Dá ao marido. E diz assim, ó. Meu amor. Por minha causa você não dorme direito. Não te proporciona aquilo que tanto lhe dá prazer. Tome esses R$100 e vai na vizinha. Na vizinha? É. Está combinado. Ela vai ficar com você. Ó. Uma vez só, hein? Eu fiz um acordo com ela. E só vai poder uma vez. Isso porque eu amo você. O marido acredita. Vai rapidinho antes que ela mude de ideia. Vai lá. Não dá dois minutos. Ele volta. O que aconteceu? Então. Ela não topou. Como assim? Estava combinado? Não. Ela falou que R$100 é pouco. Ah. Eu detesto quem não consegue cumprir o que promete. Mas por que você está falando isso? O que ela prometeu, amor? Então. Quando ela estava grávida, eu cobrei do marido dela R$100. Ai, meu Deus do céu. Você está de brincadeira, hein? Mas a vizinha era bonita, pelo menos. Acho que o contrário não deu certo. Acho que é isso que furou o acordo, né? Vai saber. Como diria minha mãe, sabem-me lá. Então, tá bom. Boa segunda-feira pra você. Que a semana seja muito legal. Bom dia. Que dê tudo certo. Tudo que você imaginar aconteça. Não é? Não é assim? A gente tem que pensar positivamente. Pra tudo, tá? Pra tudo. Não é só não. Pra trabalho. Pra relacionamento. Né? Esse dia a dia com seus filhos. Dia a dia com os colegas de trabalho, né? Ó. E outra coisa. Eu sempre falo aqui. Feche a sua boca. Para de falar. Fazer fofoca. Tem muita gente que faz fofoca aí no seu trabalho? Tem? Não? Não. Tem sim. Vai, vai. Ó. Não vai elogiar. Cala a boca. Não faz críticas. E se vai elogiar, chama todo mundo e fala. Esse é o cara. Essa é a mina. Não é assim? Tem que fazer isso aí. Tá bom. Boa semana pra você. Que tudo certo. Se você precisar, você sabe. Tô aqui. Parque Campolim. Olha que lugar maravilhoso. Gostou? Abraço. Vê que aí perto da sua casa deve ter um parque assim pra você caminhar. Eliminar peso. Qualidade de vida, caminhada, entendeu? E não esqueça da água de berinjela. Água de berinjela, eu sempre falo aqui. Os dois primeiros dias são muito ruins. Depois fica péssimo. Tchau. Boa semana.